E eu encontrei aqui nos lançamentos, verão 2001, direto de São Paulo, a psicóloga e socialite Eleonora Mendes Caldeira. Tudo bem, Eleonora? Tudo bem, só que socialite eu acho meio chato. Ah, tá certo, mas você é uma das pessoas que locomove a sociedade aqui em São Paulo. Ah, pois é, né? É uma alegria. Hoje, por exemplo, é uma alegria. A Companhia Marítima vai fazer um desfile que todo mundo vai adorar. Eu já estive lá atrás dos bastidores vendo a Gisele, que todo mundo... Shirley Malman? Shirley Malman tem o bem e são meninas lindas, não? Que coisa maravilhosa. Mulher brasileira é bárbara. Eleonora, você é tido como uma das mulheres mais elegantes aqui em São Paulo. Filma, Eleonora. Como é que é a moda pra você? O que você gosta de vestir? Ah, eu gosto de vestir porque eu me sinto bem. Eu acho que todo mundo fica elegante quando encontra um estilo, ou seja, se sente bem com a roupa. Tem um carinho, um caso de amor com a roupa, né? A roupa foi feita pra enfeitar as mulheres e homens também, né? Segredos de beleza de Eleonora Mendes Caldeira? Tá com a cabeça boa. É importante, vem de dentro pra fora. É, e tá amando também, ajuda bastante. Eleonora, dá um roteiro aqui em São Paulo da noite, restaurante, um bar, uma disco. Você sabe que eu não vou? Eu só vou, restaurante eu vou, mas os meus programas são mais culturais. Minhas dicas de São Paulo são os teatros, que nós temos excelentes. Eu, por exemplo, fui ver a Beatriz Segal ontem, que tá no Teatro Renaissance. Tem o Paulo Otrã, que tá no Teatro Augusta. Tem o Fagundes, que tá na Cultura. A gente tem concerto todo dia no Municipal. Tem o Alfa Real, amanhã tem o Balé da Dinamarca. São Paulo, e se tratando de cultura, é todo dia. Eleonora, alguma grife preferida no Brasil? Uma grife? Um tecido, Rossetti. E lá fora, alguma grife em especial? Ah, não, porque é o que eu falei, eu tenho casos de amor com as roupas, né? É muito momentâneo. Eleonora, fora do Brasil, que lugar que você mais gostou de ter viajado? Qual que é o lugar que eu mais... Bom, eu gosto muito de esquiar. Então, um dos meus lugares preferidos no mundo são as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Eu esquio, esquio. Adoro a montanha. O último livro que você leu? O último livro que eu li é um livro de psicanálise. Aliás, não. O último livro que eu li, que não é de psicanálise, é um livro muito legal sobre a Clarice Lispector. O nome é Eu Sou Uma Pergunta. Legal. Bom, eu vi ela circulando com a tiazinha, uma amizade. Ah, a gente se conhece, a gente faz cabelo, no mesmo cabeleireiro, e a gente aprendeu a se conhecer melhor. Marcos Antônio de Biagio. Exatamente, é, pois é. E ela é um amor de menina. Eu vim apresentar para o pai do Ivo, que ele hoje conheceu as mulheres mais lindas, não tinha que conhecer a tiazinha também, né? Tá certo. Eleonora Mendes Caldeira, conferindo os lançamentos Verão 2001. Obrigado. Obrigada a você. Tchau. Vai, há muito tempo que eu vi. Tchau.